Já foi decidido que, por ampla maioria, na verdade, mais de 90% dos votos, houve uma votação, só os ministros, na verdade, que estão como deputados agora, que se manifestaram ao contrário. Então, nós teremos uma votação expressiva, onde poucos votos a favor do impeachment. Basicamente, o dos ministros e o do líder Pisciani. Eu acho que de 69, se não me engano, teria 8 votos favoráveis ao impeachment, 8 votos contrários ao impeachment e 61 votos favoráveis ao impeachment.